Ouça agora, Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Onde estás? Certa vez ouvi a seguinte paráfrase do Salmo 139. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Se faço o login na internet, lá estás. Se entro numa sala virtual ou no mais profundo Deep Web, lá estás também. Se tomo as asas das redes sociais e me detenho nos confins dos mares virtuais, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. É uma boa reflexão, não é? No Jardim do Éden, Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedeceram as ordens de Deus, eles se esconderam do Senhor. O pecado os tornara indignos de estar em sua presença. Deus perguntou por eles, mas já sabiam onde estavam e o que haviam feito, porque é onipresente e onisciente. Hoje em dia, a internet permite, sob um falso pretexto de liberdade e anonimato, frequentar sites de conteúdo obsceno, publicar palavras cruéis contra outros, participar de conversas inapropriadas e até cometer crimes. Além disso, a maneira como nós utilizamos a rede pode afetar nossas relações profissionais e familiares. Quem nunca ouviu falar de famílias destruídas ou pessoas demitidas de seu emprego por causa do mau uso das redes sociais? Mas o Salmo 139 nos ensina que Deus está em todo lugar, mesmo ali, na internet. Ele sabe de tudo o que fazemos na rede. A Bíblia afirma que o Senhor olha dos céus para a humanidade para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Deus, mas não há ninguém que faça o bem. Salmo 14, versículos 2 e 3. Para resolver o problema e possibilitar a reconciliação com o ser humano, Deus enviou Jesus, o único que nunca pecou, para redimir a humanidade a fim de justificá-la e guiá-la novamente a Deus. Só em Jesus nos reaproximamos do Senhor e somos capazes de fazer o bem de verdade. Por isso, o verdadeiro cristão, guiado por Jesus, utiliza a internet com sabedoria para agradá-lo e não para satisfazer seus desejos pessoais. Esse é o nosso desafio a cada clique. Senhor, ajuda-nos a te buscar e a fazer o bem em todo lugar, mesmo ali na internet. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br